O Porto desce, vem para o ataque. De bem pé, gira a bola o Porto. 1, 2, não está mais comigo, procura a chance. Olha só, para fazer. Gol! Para ampliar a vantagem, são dois gols no placar maravilha, Caioba. E para acabar com qualquer chance de reação do adversário, Guga. Botaram a marcação na roda e souberam esperar a hora certa para acelerar. E cara, cara, bateu com categoria. Bonito gol.